Olá pessoal, vamos dar continuidade aqui a nossa playlist e nós vamos fazer hoje uma introdução sobre regressão múltipla. Para quem nos inscreveu no canal, se inscreva, compartilhe o vídeo com o colega de vocês, que isso vai ajudar muito o nosso canal a crescer. Então, iniciando, falando aqui sobre regressão múltipla, o que é regressão múltipla, é, inicialmente, a gente precisa dizer que nós precisamos escolher métodos de análise estatística considerando a natureza das nossas variáveis explicativas e das nossas variáveis respostas. Nós precisamos verificar se essas nossas variáveis explicativas, que genericamente em alguma situação a gente chama de tratamentos, se são quantitativos ou qualitativos, da mesma forma, se aquelas variáveis respostas, que nós vamos medir nos nossos indivíduos, se eles são quantitativos ou qualitativos. E é baseando-se nisso que a gente faz a seleção, a escolha de qual que é a melhor metodologia estatística para nós utilizarmos. Vamos dar uma olhadinha aqui, um quadro bem sumarizado, só para a gente ter uma ideia aqui geral. Vamos imaginar que a gente tem um fator qualitativo, ou seja, nossas variáveis explicativas, nossos tratamentos são qualitativos, como um exemplo, variedade 1, variedade 2, variedade 3 de milho, vamos supor. Tem três diferentes variedades, isso é qualitativo. E minha variável resposta é quantitativa, como por exemplo a produtividade. Eu quero saber qual das minhas três variedades é mais produtiva, por exemplo. Um caso como esse nós poderíamos utilizar análise de variância e teste de comparações múltiplas. Um teste T, teste T, tanque, tanque, scotk-knot, teste T, né? Danit, por aí vai. Nós podemos imaginar uma situação onde nós temos tratamentos quantitativos. Vamos imaginar que eu estou trabalhando, por exemplo, com doses de inseticida. E a minha variável resposta, que eu vou medir nos meus indivíduos, pode ser, por exemplo, a mortalidade. Vou chegar lá nos meus insetos e vou olhar, morreu? Não morreu. Num caso como esse, nós temos, obviamente, uma variável explicativa que ela é quantitativa, doses ou concentração do nosso inseticida e uma variável resposta que ela é binária. Num caso como esse, a gente pode utilizar uma regressão que a gente chama de regressão logítil, regressão probítil. Esse primeiro caso aqui, da análise de variância, teste de média, a gente aprendeu isso na playlist Curso de Estatística Experimental. Vocês podem procurar aí no canal que vocês vão aprender como que faz cada um desses testes de cooperações múltiplos, como que faz a análise de variância lá. Essa parte aqui de regressão logítil e regressão probítil, nós vamos colocar aqui no nosso canal, uma playlist onde nós vamos falar sobre modelos lineares analisados, onde nós vamos abordar sobre isso. Nesse momento, pode até ser que essa playlist já exista, dá uma procurada aí. Outra situação que nós podemos ter é uma situação onde a gente tem tratamentos qualitativos e a nossa variável resposta também é qualitativa. Vamos imaginar que nós temos, por exemplo, diferentes cultivares de feijão, por exemplo, e temos como variável resposta a cor do grão. Que poderia ser, por exemplo, branco, amarelo, preto. Num caso como esse, a gente tem tratamentos qualitativos e a nossa variável resposta também é qualitativa. Nessa situação, nós vamos fazer uma tabela de contingência e utilizar o teste Q quadrado. Isso a gente também já aprendeu na playlist Curso de Estatística Experimental, uma das últimas aulas. E a outra situação, que é a qual nós vamos entrar aqui na aula de hoje, são situações onde os nossos tratamentos são quantitativos e a nossa variável resposta também é quantitativa. Eu estou avaliando, por exemplo, doses de nitrogênio e doses de fósforo na produtividade de uma determinada espécie. Então, tem tratamentos quantitativos e variável resposta quantitativa. A gente pode trabalhar com análise de regressão. Dando continuidade aqui, essa análise de regressão, então, é uma metodologia utilizada tanto quanto, tanto as nossas variáveis explicativas quanto as nossas variáveis respostas são quantitativas. No caso das nossas variáveis explicativas, é muito bom a gente acrescentar que a gente tem que ter, no mínimo, três níveis quantitativos. Se nós tivermos três níveis quantitativos, a gente consegue ajustar um efeito linear ou uma regressão linear, se a gente tiver, no mínimo, quatro níveis desse nosso fator quantitativo, a gente consegue ajustar tanto um efeito linear como um efeito quadrático. E se tiver cinco em diante, a gente vai conseguir ajustar o modelo de regressão linear, regressão quadrática ou regressão cúbica. E veja bem, isso, pessoal, é muito interessante a gente levar em consideração. Se nós tivermos, então, tratamentos quantitativos, mas a gente tiver apenas duas doses, por exemplo, dois níveis, num caso como esse, a gente não vai conseguir ajustar a análise de regressão. A gente trabalharia com análise de variância e teste de médias, fazendo o teste T ou até mesmo o teste F, já devia para a gente se esses dois tratamentos são iguais ou diferentes. Então, resumindo, a análise de regressão é quando a gente tem mais de duas variáveis, ou melhor, mais de dois níveis das nossas variáveis explicativas. Três ou mais níveis da nossa variável explicativa, três ou mais doses que a gente vai trabalhando, três ou mais concentrações, tudo bem? Então, veja só, o que a gente quer? Nós queremos estimar a nossa variável dependente por meio da nossa variável explicativa. Por exemplo, eu posso tentar verificar qual que é a nossa dose, ou melhor, a nossa produtividade de uma determinada espécie em função, por exemplo, de doses de nitrogênio, ok? E ao fazer isso, nós vamos ajustar modelos a fim de nós, nesses determinados modelos, nós conseguirmos ter coeficientes que vão ter valores, que vai fazer com que essa nossa curva de regressão, ela esteja numa altura, em uma inclinação, que vai fazer com que o desvio de cada um desses pontos até essa nossa curva de regressão seja o menor possível. Então, é isso que a gente faz na análise de regressão. A gente vai ajustar um modelo a fim de a gente ter uma curva de regressão, cujos desvios entre cada um dos nossos valores observados, com esse nosso valor predito, ele seja o menor possível. Lembrando que esses desvios que a gente tem entre os nossos valores observados e a nossa curva de regressão, esse desvio é o que a gente chama de erro, resíduo, erro experimental. Então, a gente quer minimizar esse resíduo, ok? E é muito legal, pessoal, a gente entender um pouquinho, quando a gente está falando de regressão, sobre diferentes termos, que é muito importante a gente saber a diferença de um e de outro. Nós podemos ter uma regressão considerando um modelo linear ou um modelo não linear. Modelo, para a gente saber se o nosso modelo é linear ou se ele é não linear, isso não tem nada a ver com o formato da nossa curva no modelo de regressão. Muita gente acha que se nós temos um gráfico e a gente tem uma curva, esse é um modelo não linear, e se a gente tem uma reta, esse é um modelo linear. Isso não tem nada a ver. Para a gente saber se o modelo é linear ou se ele é não linear, basta a gente fazer a derivada do nosso modelo de regressão em função de cada um dos parâmetros que a gente tem dentro desse nosso modelo. Se a gente fazer a derivada em função de um parâmetro e a gente achar outro parâmetro, como resultado dessa derivada, isso quer dizer que o nosso modelo é não linear. E se a gente fazer a derivada em relação a um determinado parâmetro e não achar outro, isso quer dizer que o nosso modelo é linear. Mais para frente, nós vamos ter uma playlist onde nós vamos falar sobre modelos não lineares. E nesse momento, nós vamos discutir de uma forma um pouquinho mais profunda como a gente faz essa derivada, identifica se o nosso modelo é linear ou não linear. Mas nesse primeiro momento, a gente está trabalhando aqui com modelos lineares. Dentro aqui dos modelos lineares, pessoal, veja só. Nós podemos ter o que a gente chama de uma regressão simples ou uma regressão múltipla. Nós vamos estudar aqui nessa nossa playlist regressão múltipla, ok? Mas o que seria regressão simples? Regressão simples é quando a gente tem uma única variável explicativa, que é a quantitativa, e regressão múltipla é quando a gente tem duas ou mais variáveis explicativas quantitativas. Vou imaginar que eu quero estudar o efeito de diferentes doses de nitrogênio sobre a produtividade de uma determinada espécie. Se eu fizer isso, eu vou ter um único fator, que seria dose de nitrogênio. E nesse caso, se eu tenho um único fator, uma única variável explicativa, a gente tem uma regressão simples. Em um caso diferente, pessoal, a gente poderia estudar dois fatores simultaneamente. Dois ou mais fatores. A gente poderia, por exemplo, estudar diferentes doses de nitrogênio e diferentes doses de fósforo. Para me verificar o efeito dessas diferentes doses na minha produtividade. Ora, se eu tenho dois tipos de tratamentos quantitativos, vocês lembram que fatores são tipos de tratamentos. Então, se eu tenho dois tipos de tratamentos, dois fatores quantitativos, doses de nitrogênio e doses de fósforo, eu quero estudar o efeito dela simultaneamente sobre a minha produtividade, então trata-se de uma regressão múltipla. Então, regressão múltipla, a gente considera duas ou mais variáveis explicativas simultaneamente. Dentro aqui da regressão simples, a gente pode ter regressão linear, regressão quadrática, regressão cúbica. Essas regressões aqui, a gente já falou dela também lá na playlist Curso Estatístico Experimental. A gente aprendeu tudo o que tem em relação à teoria, à prática, como a gente faz isso lá no R, como a gente faz os gráficos. Isso tudo já foi ensinado lá e vale muito a pena vocês assistirem. Até mesmo que isso daqui, pessoal, regressão simples, é uma base muito legal para a gente aprender regressão múltipla. Que tem muitas coisas similares, regressão simples é um pouquinho mais, melhor, regressão, isso, regressão simples é um pouquinho mais tranquilo, mais fácil, né? E regressão múltipla, quando a gente já sabe regressão simples, fica mais fácil de aprender. Então, eu recomendo que vocês voltem lá e assistam as minhas aulas de regressão, ok? E nessa aula, nessa perícia, a gente vai falar sobre regressão múltipla. Independente de ser regressão simples, regressão múltipla, linear, não linear, nós temos alguns objetivos bem específicos, bem interessantes aqui da área de regressão. Por meio dela, a gente consegue estudar a existência de possíveis associações, ou seja, de possíveis relações funcionais entre variáveis explicativas e variável resposta. Ou seja, nós vamos saber, do ponto de vista biológico, se determinadas variáveis explicativas, elas podem ou não influenciar nossa variável resposta. Se essa influência é significativa ou não, se ela tem um sinal positivo ou um sinal negativo, se ela tem um efeito linear, se ela tem um efeito quadrático, por exemplo. Então, a gente consegue obter informações muito interessantes. Nós conseguimos criar também modelos que nos possibilitam predizer uma variável resposta, uma variável de interesse por meio de variáveis explicativas. Se eu, por exemplo, um exemplo que eu vou utilizar para vocês aí na nossa aula prática, se eu tenho o comprimento e a largura de várias folhas, eu quero estimar a nossa área foliar, a partir do momento que a gente criou o nosso modelo, a gente vai conseguir chegar na nossa área foliar apenas com o meio do comprimento e largura, ajustando aí o modelo de regressão linear múltipla. Então, esse pode ser o objetivo, criar o modelo estatístico, a partir do qual nós vamos fazer predições. Nós podemos descobrir quais variáveis são mais importantes em um determinado fenômeno. Então, eu posso ter várias variáveis explicativas, que eu estou estudando o efeito delas sobre um determinado fenômeno, a gente vai conseguir saber quais dessas variáveis são as mais importantes. E nós vamos também conseguir descobrir, em muitas situações, níveis de uma determinada variável explicativa que vai nos proporcionar melhores valores em uma variável resposta. Se nós estivermos estudando, por exemplo, doses de potássio, a gente sabe que à medida que a gente vai aumentando o potássio, vai aumentando a produtividade, então, em determinado momento, que começa a ter uma toxidez e a produtividade começa a reduzir. A gente consegue chegar exatamente naquele nosso ponto de máximo, que define aí a nossa melhor produtividade. Lembrando que esse ponto de máximo, ele pode até não ser necessariamente uma dosagem que a gente avaliou. Pode ser uma dosagem ali entre níveis que nós testamos. Então, por isso que a regressão, a análise de regressão, é muito interessante. A gente vai conseguir chegar em pontos de máximos, ou seja, chegando em doses interessantes, que muitas vezes não são exatamente as doses que a gente testou. Então, pessoal, lidar com mais de uma variável explicativa, em uma situação que a gente está trabalhando com regressão múltipla, é um pouquinho mais complexo do que quando a gente está trabalhando com regressão simples. Quando a gente tem duas ou mais variáveis explicativas, é muito mais difícil a gente conseguir escolher o melhor modelo para a gente conseguir estudar o nosso modelo. Nós podemos, por exemplo, imaginar que eu tenho aqui a dose de nitrogênio e a dose de fósforo. Eu posso estudar o efeito linear da dose de nitrogênio e o efeito linear da dose de fósforo no nosso modelo. Posso testar também o efeito quadrático da dose de nitrogênio e o efeito quadrático da dose de fósforo. Posso testar a interação da dose de nitrogênio com a dose de fósforo. Posso testar o efeito quadrático da dose de N com o efeito linear da dose de fósforo. Posso testar a interação do meu efeito linear de fósforo com o efeito quadrático da minha dose de nitrogênio. Enfim, a gente tem diferentes combinações, diferentes possibilidades de combinações desses parâmetros dentro do nosso modelo estatístico. E saber qual modelo é melhor e qual é pior tem uma certa complexidade que nós vamos discutir em aulas futuras. É muito mais difícil a gente conseguir visualizar o nosso modelo ajustado em uma situação onde a gente tem mais de duas variáveis explicativas. Se a gente tem duas variáveis explicativas, dose de nitrogênio e dose de fósforo, a gente consegue fazer um gráfico 3D, onde eu vou ter no meu eixo X, dose de nitrogênio, no meu eixo Y, doses de fósforo e no meu eixo Z, a gente teria, por exemplo, a produtividade. Aí a gente vai ter aqueles gráficos de superfície de resposta que a gente vai aprender a fazer mais à frente. Mas se eu tenho mais de duas variáveis explicativas, eu vou ter mais de três dimensões. A gente não vai conseguir fazer uma representação tridimensional. Consequentemente, a visualização da aparência desse nosso modelo é bem mais difícil de ser apresentado. E às vezes, pessoal, é muito difícil a gente conseguir interpretar esse nosso modelo ajustado. Tudo bem? Se nós formos olhar muitas vezes a significância dos nossos coeficientes, pode ser que a gente selecione um determinado modelo. Se a gente for olhar outros avaliadores da qualidade do ajuste, como coeficiente de determinação ajustado, AIC, BIC, que a gente vai descobrir o que é mais para frente, a gente pode chegar em outros modelos cujos alguns coeficientes são não significativos. E aí, muitas vezes, essas interpretações desses nossos modelos se tornam um pouquinho mais complexas. E esses cálculos, para a gente chegar na estimativa dos nossos coeficientes, numa análise de variâncias, isso daí é muito difícil da gente fazer sem o auxílio de um computador. Nós vamos ver que isso daqui envolve muito álgebra de matrizes. E a gente fazer álgebra de matrizes à mão é algo muito difícil. Então, pessoal, nós vamos encerrar aqui a nossa aula por aqui. Na próxima aula, nós vamos falar um pouquinho sobre álgebra de matrizes. Só uma basezinha bem simplesinha de coisas indispensáveis que a gente precisa saber. Posteriormente, nós vamos falar sobre metros quadrados mínimos, a partir do qual nós conseguimos estimar os nossos coeficientes de regressão. E mais para frente ainda, nós vamos conseguir entrar aqui em exemplos práticos, onde nós vamos ter aqui determinados valores. A gente vai falar sobre modelos de regressão múltipla. Como que a gente consegue estimar esses modelos por meio de álgebra de matrizes. Então, nós vamos aprender bastante aí nas próximas aulas. Então, é isso, pessoal. Se inscreva no canal, compartilhe essa aula com o colega de vocês. Isso daí vai nos ajudar bastante. Até a próxima aula!